Que possamos brincar, que possamos viver a nossa vida, que possamos interagir com os nossos filhos, mas que possamos fazer pequenas paradas conservando a nossa respiração. É muito alto! Isso! Olha aí! Olha que gostoso, Roberta! Olha aqui! Isso! Calma! Vocês já pararam para pensar na relação que tem uma simples brincadeira de criança com a nossa respiração? Através dessa brincadeira, nós conseguimos observar o quanto, no momento em que paramos, observamos a nossa respiração, conseguimos focar, nós conseguimos, então, produzir uma bolha maior para que essa brincadeira tenha um outro efeito. Pequenas paradas que possamos estar fazendo para sentirmos a nossa respiração, estaremos proporcionando uma conexão maior com o nosso cérebro, proporcionando uma ampliação dos nossos pensamentos, uma oxigenação cerebral, para que com isso conseguimos também estar mais conectados com o nosso momento presente. Que possamos brincar, que possamos viver a nossa vida, que possamos interagir com os nossos filhos, mas que possamos fazer pequenas paradas, observando a nossa respiração, entendendo ela como um meio de estarmos conectados com o aqui e agora. Amém. Amém. Amém.